Fala rapaziada como é que vocês tão mano hoje to aqui com meu mano Fala rapaziada como é que vocês tão mano hoje to aqui com meu mano E a Ju e a gente vai... Eita porra, eita meu Deus Rapaziada hoje chegou muito equipamento foda pro cenário da janela e a gente além de trocar a cadeira dele e deixar RGB Gamer com mais FPS a gente vai colocar tudo no cenário dele é não? É quem faz isso é o Checa porque eu não entendo nada mas eu vou estar aqui gravando É isso aí, então bora lá, ó Você tá aqui, a gente acabou de finalizar uma live Livezinha brava, tá? Tá, tá agora, mas tá bem bagunçadinha lá A cadeira ali Tá faltando, tá faltando o quê? Um monitor, um monitor pra ler o chat O seu chat merece Com certeza Tá faltando uma cadeira gamer RGB Porque essa aqui vem estragada É Estragada, né? Foda Então Não é que vem estragada É que essa aqui Eu fiz uma proeza, tá ligado? Acontece, né? É, então O Pichal sempre fortalecendo Mandou mais um Porque eles são muito gente boa Pichal, bravo E patrocina também nessa porra aí, hein? Patrocina, Pichal Ó Então é o seguinte A gente vai colocar um segundo monitor aqui Vamos colocar uma luz de verdade, né? Isso aqui, ó Tá mais fraco que a luz do teto Isso aqui tá foda E a gente vai colocar o quê? Vamos renovar, né, pô? Isso aqui eu usava quando eu começava, tá ligado? Eu tinha esquecido Hoje tá um patamar mais elevado, entendeu? Bravo, bravo Já mostrou, patrão? Aí, ó Vamos mostrar pra eles Não vou mostrar aqui quem mandou também Porque eu tive que comprar Ninguém patrocina não, tá ligado? Stream deckzinho Da Eugato Que light air Daí eu vou Dessa loja aqui, ó Não vou mostrar porque não me patrocina E pra quem viu o vídeo anterior Viu que eu patrocinei Pô, sabe de luz do azar E a gente vai colocar lá no cenário Olha, ele tá gelatinho Tá geladinho Tá geladinho E a gente vai colocar lá no cenário também Então é isso, rapaziada Se gostar do vídeo já deixa o like Se inscreve aqui no canal E... Rapaz Muda, mãe, tem dois cores Doze? É, só clica aqui, ó Onde? Ó, um Dois É, ó RGB gamer, bicho É isso aí galera, bora lá Aqui ó, dois monitores Um só pro chat, tá? Um só pro chat Mas isso hoje a gente vai fazer? Hoje é agora Agora, bicho Agora, bicho Cê é zica, mas tipo Cadê as coisas? Tem tudo? Eu tô por fora Esqueci, cara Cê sei o que? Tá zoando, pai Claro que tem, bicho Fora Da, o que cês vai contar? A pesarela tá bem safa Tá falando que vai enfeitar tudo aqui? Ó, o negócio mais foda que eu ganhei Jura? Mas... Nossa, tá aqui as coisas Aqui, caralho Caraca, mano Brabo, né? Isso aqui é o computadorzinho lá Isso aí é o fino do fino, velho Tá fechado, mano Nem abrir ainda Só pra fazer aquele bagunço Nego Aqui, ó Foda Pega, pega Ah Aqui, pai Isso Aqui atrás, você não segura não Você vai quebrar Aí, ó Peraí que o bagulho tá girando pra mim Bravo? Pica Vou te ensinar a fazer Oi, gente Vai picar? Já vi Vamos colocar, mano Umas binds de efeito sonoro Musiquinha triste Musiquinha feliz Isso Isso aí é do pai Ah, tá Caraca, zaca Cica, né? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau. Ô Vini, enquanto você tava lá igual o cachorro moeado limpando seu carro, ó, a gente terminou o setup. Mentira! Vocês dois, vocês dois. Ó, eu vou ficar lá dentro, vocês entram e vêem. Montou tudo já? Tudo, tudo, tudo. Tem que fechar o olho? Vou chamar, ó. Vou chamar. Chamando todos os gados. Eixi, não é? Não é, não é, não é. Essa. Fala. Mano, eu nunca vi isso na minha vida. Essa aqui é nova? É. Isso, isso aqui. Vini, estômago. Caraca, carinho. Nossa, foi isso. Se eu não sabia mexer naquele que é desse tamanzinho, imagina isso aí. Parece um teclado o negócio, mano. É. Olha isso aqui, nego. Nossa, ficou muito. Mais coisas estão chegando, mas vai ter mais surpresa. Mais coisa, caraca, mais coisa. Nego, cozique, hein. Curtiu? Caraca, fica muito bom. Ficou foda, né? Filha da... O brabo. Obrigado, né? Parabéns, J.K. também, irmão. É nóis que montou. Caraca, irmão. Parabéns, J.K., o mérito é seu da montagem. Nego, olha, agora sim, né? Não, cara, na argola. De luz, tava ali. Não, agora tá pro salão. Caraca, irmão. Ficou muito linda. Bravo. Vamos juntos. Isso aí é o comecinho de tudo. Agora eu vou fazer um steakzinho, bravo, pra vocês. É simples, é óbvio ou é um saco de batata? Hum, tá, tá, tá. Rapaziada, esse foi o resultado do estúdio, mano. O que você achou, amor? Ficou legal? Uhum. Você já viu, Sté? Ah, você já viu? Não. Não, vem ver o resultado do estúdio, isso que ficou maravilhoso, ficou lindo. Olha isso. Nossa, ficou muito top. Não, outra vida, não é? Fala aí, Zó. É, eu fiz tudo sozinho, né, irmão? Ficou excelente, J.K., deu uma ajudadinha. Nossa, ficou muito chique. Aí, Adorei, eu ia te amar pra ver também, mas já que você já vê, então já vê. Ficou cria, viu? Ficou, gente. Bem cria, tá? J.K., mas cadê o dedzinho da cadeira? Ah, isso a gente tá arrumando ainda. É que é um problema até que a gente tirou a chave de fenda. Pô, a gente tá vendo, a gente tá vendo isso aí. A chave de fenda? É que não tá batendo, mano, chave de fenda. Você tem em casa? É que acabou o mesmo ar, né, aí, não tá... Pô, só aí. Tá de noite, aí... Pio, dá pra enxergar hoje, J.B. Tá de noite. Vou te mostrar um bagulho que você não tem ainda, tá? O Zaza, acho que ao invés de você arrumar, é melhor você dar essa pra mim e comprar outra. Não tem, eu tenho. Que não tem? É claro que eu tenho essa porra aí, velho. Claro que você não tem. Ih, rapaz. Esse aí, sete, gote. Esse aí, sete, gote. É não, J.K., não é melhor dar essa cadeira pra mim e comprar outra pra ele mesmo? É verdade, mais fácil. Ah, estúdio novo do Zaza. É isso aí, gente. O que tem que fazer? Festa aqui dentro. Não, tem que deixar o like, caralho. Deixa o like. Tamo junto e até a próxima. E aí? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.